E fala aí galera, mais um dia aqui no canal, Lucas Games e hoje será que eu tenho um dia aqui pra vocês de mod do Ben 10 Se você quer saber como você jogar, fica até o final do vídeo Então vamos mostrar aqui o mod pra vocês, eu acabei de criar um mundo aleatório aqui Eu tô nessa câmera aqui, vou vir aqui e vou digitar barra bem, pra poder ganhar as coisas Barra bem, aí eu digito aí, beleza Agora vamos pegar aqui Pegar isso aqui Pegar isso, pegar isso Pega isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega isso, pega e pega isso Vamos começar desse daqui Tá indo pro fim, vamos lá Pra começar, vamos começar com esse Eu cliquei, estamos aqui com ele, esqueci qual é o nome dele, mas tudo bem Eu sou burro Mas esse daqui, eu esqueci qual é o nome dele E ele pula alto, olha isso Olha esse pulo Olha esse pulo galera Aí tem os atributos dele aqui Tem o pulo alto Força E ele é bem mais bonitinho Eu não sei muito bem Eu não sei muito bem Não sei Não sei o que ele é Parece Cartoon Cat Parece Cartoon Cat agora Nossa, ele parece Cartoon Cat Então vamos Então vamos de bucho Vamos lá 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 Nossa Vamos lá 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 Tchau